O Broto Displicente Não funcionou Segue o Broto o seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal O guarda pitou O guarda muito vivo de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi cupido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o Broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a cozina desta vez eu sei que vai funcionar O guarda muito vivo de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi cupido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guarda o Broto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a cozina desta vez eu sei que vai funcionar E a cozina da 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 cozina da